Salvando Máquinas Antigas Flex Impressão Capítulo 18 Salve Velhas Máquinas Em muitas instalações de impressão gráfica, encontramos máquinas que se tornaram obsoletas em muitas áreas mecânicas e eletrônicas, e que continuam mesmo assim, para imprimir obras para os clientes, oferecendo termos de qualidade e eficiência que foram atrasados pelos avanços tecnológicos da impressão digital inteligente. Para muitas impressoras, a falta de crédito e o déficit de capital de investimento interno são desafios que limitam tremendamente uma empresa de poder investir com novos equipamentos, para substituir essas máquinas antigas. Fórmula para Implementações Modulares do Zeta Plus A fórmula resultante desses investimentos modulares na plataforma Zeta Plus trará os seguintes resultados instantaneamente. Item Redução das Perdas Produtivas Item Diminuição nos Tempos de Operação de Impressão Item Aumento na Vida Útil da Máquina com Extensões de Mais de 15 Anos Item Aumento de Qualidade na Resolução da Imagem Impressa Final Item Redução dos Custos de Impressão por Cópia Item Aumento nas Carteiras de Clientes Item Preços Muito Mais Competitivos para o Mercado Item Aumento dos Fluxos de Caixa para Operações de Impressão O processo de modernização de uma máquina antiga é modular e, portanto, permite que seu proprietário considere fases de implementação de acordo com seus orçamentos. Salvar uma máquina antiga e transformá-la em uma nova máquina de alto desempenho é agora uma realidade alcançável. Tudo isso com um investimento muito mais objetivo, realista e modular. Eficiência de produção usando sistemas Zeta Plus A eficiência produtiva da impressão gráfica é alcançada através da implementação de uma plataforma inteligente digital, onde os processos que são utilizados durante a impressão gráfica são delegados a diversos módulos de impressão importantes. Para alcançar a máxima eficiência possível na impressão gráfica atual, os seguintes sistemas de controle e produção são altamente recomendados. Zeta Plus RMS Register System Zeta Plus Digital Dampening System Zeta Plus Ink Density System Zeta Plus Smart Drive Controller Zeta Plus Unit Interface Controller Zeta Plus Folder Production Manager System Zeta Plus Color Console System Zeta Plus OSHA Safety Light Curtain Integration System Zeta Plus Smart Pneumatic Controller Network Zeta Plus Auto Wash System Zeta Plus Waste Management System Zeta Plus Web and Tension Detection System Zeta Plus Upgrade from AC to DC with RSL System Zeta Plus Desk Technical Support 24x7 Zeta Plus Desk Technical Support 24x7 O futuro da impressão inteligente usando sua máquina atual Em seguida, explicaremos com mais profundidade quais são os sistemas comuns existentes, onde estão suas deficiências, e como investir em atualizações com módulos de impressão digital com a plataforma Zeta Plus. Sistemas de registro de cor e corte existentes Nos sistemas de registro de cores, encontramos processos manuais, motorizados e alguns processos de registro automático. Todos eles hoje são sistemas obsoletos, e explicaremos quais são seus graus atuais de ineficiências. Manuais Eles dependem apenas de movimentos manuais feitos por os impressores aproximadamente e na localização do registro desejado. Motorizado Esses sistemas são impulsionados por motores de corrente alterna, alguns com potencialiômetros que fornecem feedback de sua posição aproximada. Todos são movimentos aproximados ineficientes, já que não executam movimentos reais com precisão nos milésimos necessários. Automático com câmeras Esses sistemas foram implementados principalmente por empresas diferentes do fabricante original da máquina. Como tal, esses sistemas automáticos utilizam a aproximação dos movimentos e executam usando registros motorizados convencionais. Seu feedback é baseado em imagem ótica durante a passagem do papel usando as marcas de registro vistas pelas câmeras. O desgaste eletrônico constante das câmeras e os circuitos de controle que executam esses movimentos, fazem do sistema um investimento de alto custo de manutenção, e uma vida útil muito curta. Sistemas de molhar Atualmente existem vários tipos de sistemas de molhar que são usados na indústria gráfica. Mencionaremos as variantes e deficiências mais comuns, incluindo seus desafios operacionais. Sistema de molhar por rolos tipo moletom O sistema requer manutenção constante com a troca das meias que cobrem o rolo de molhar. Sua reação ao distribuir a solução é em geral e não permite segmentação. O sistema moletom resultante é uma aplicação de solução ineficiente, que gera uma grande quantidade de resíduos na impressão de cópias durante o início de uma edição impressa, e é muito vulnerável a mudanças de velocidade na máquina. Sistema de molhar de escovas em espiral Este sistema trouxe uma nova variante eliminando a manutenção dos rolos de moletom, e permitindo remover a solução em excesso de um rolo após sua transferência. Para a bateria de água como é comumente chamado Sua deficiência continuou a ser sua dependência de curvas de água mestres, a falta de zoneamento, e a velocidade fixa em hertz por seus motores de acionamento. Sistema de molhar, barras de spray O sistema hoje sofre com os mesmos problemas de obsolescência em peças e circuitos de controle, também é considerado um elemento de alta manutenção, devido ao custo de ajustes e limpeza exigidos pelos bicos de spray na barra de molhar. O custo de investimento é alto, sua eficiência baixa em comparação com um simples sistema de moletom convencional. Ao comparar seu tempo para retornar sobre o investimento, manutenção e obsolescência em peças para manter sua operação, os sistemas moletom e escova espiral de molhar oferecem melhores vantagens. Técnicas de aplicação de tinta para impressão Chaves de tinta manuais Estas chaves são claramente operadas manualmente, e requerem a experiência do impressor, para entender e obter o equilíbrio correto da imagem nas tintas preto, magenta, ciano e amarelo. As variações nas velocidades, as diferentes cargas de tinta nas áreas, são resultado da aproximação e julgamento operacional do impressor. Como tal, tornam-se uma operação de alto desperdício produtivo durante a partida. A aplicação de tinta manual aumenta significativamente o custo operacional de produção, consequentemente o número de pessoal necessário para uma operação de impressão offset. Chaves de tinta motorizadas Esta técnica está atualmente em uso em muitas máquinas, além de todas, hoje sofrem de problemas críticos em peças de reposição, para se manterem operacionais. O desaparecimento de alguns fabricantes nos últimos anos, deixou muitas dessas máquinas em operação manualmente. Muitos hoje movem seus motores manualmente, já que seus consoles não são operáveis devido à falta de peças de reposição. Os consoles coloridos continuam a ser de grande vantagem nas operações de impressão, e aqueles que mantêm esse princípio operacional, alcançam melhores qualidades de imagem impressas em forma consistente. Motores e Drives A velocidade digital e o desenvolvimento de energia em um motor hoje desempenham um papel importante em sua eficiência elétrica de operação. Com tecnologias utilizadas entre as décadas de 1972 e 2010, os Drives continuam a usar transistores de baixa eficiência em fatores de energia. Muitos motores estão atualmente em operação, e mantêm um fator de alta potência desnecessário, pois, são custos operacionais ineficientes. Desde que não incorporem Drives digitais e inteligentes em suas operações, sua conta de luz nunca poderá cair. Na era da conservação de energia, sistemas mais antigos não oferecem alternativas para eficiência energética em suas operações. Velocidade digital É a resposta simples que você tem para um sistema de controle inteligente durante aceleração, desaceleração e velocidade de cruzeiro, hoje em dia muito utilizado nas máquinas industriais. Consoles mestres Nos consoles mestres, encontramos várias deficiências de ferramentas importantes que hoje são necessárias para o controle da máxima eficiência produtiva. Comandos em consoles antigos Selector Master Slave Console Inch Push Button Run Push Button Slow Push Button Stop Safe Push Button Impression Function Selectors Impression, Water Form, Ink Form, Ink Pickup Ready Safe Light Indicator Web Break Indicator 10x Total Copy Counter 10x Good Copy Counters Speed Gauge Indicator Impressions Speed Gauge Indicator Impressions in IPH Master Water Potentiometer Reels Lateral Gear Side and Operator Side Motion Optional Compensator Advance and Retard Motion Optional Color Register Motors Motion Optional Esses comandos têm sido principalmente os botões disponíveis em muitos dos consoles mestres faz anos, Sua fabricação, eles todos são operados manualmente, e exigem a experiência dos impressores. Ferramentas na plataforma de controle Zeta Plus Seletor virtual através telas sensíveis ao toque nas seleções Master Slave. Os consoles são virtualmente conectados a uma operação, dependendo dos estados digitais das entradas dos sensores das embreagens instaladas no eixo principal. Comando de polegada passo a passo, está disponível manual e digitalmente simultaneamente. A velocidade padrão é programável e é usada para precisão de velocidade durante V-Book de papel, sincronização da unidade e para inicializar e comissionamento. Comando de execução, velocidade contínua de movimento, está disponível manual e digitalmente simultaneamente. Nos consoles Zeta Plus, o comando introduz novas ferramentas. Item Velocidade de Preparação, Mach-Head. Item Velocidade de Cruzeiro de Produção, Mach-Speed. Item Desaceleração Automática, Auto Decel via Loop fechado, ordens exatas de boas cópias necessárias, com o sequenciador de controle automático. Item Velocidade para Lavagem Automática de Blanquetas e Rolos. Item Piloto Automático para uma sequência de velocidade, em uma forma automática, controlada e programável. O botão Lento está disponível manual e digitalmente simultaneamente. Em sua forma digital, o processo é automaticamente controlado pela ferramenta Piloto Automático, que não só desacelera a máquina, mas permite que ela lave automaticamente as baterias de rolo e blanquetas, deixando assim uma máquina limpa e pronta para sua próxima edição. O botão Stop Safe Button, este botão para problemas de segurança industrial, e sob as normas OSHA, é oferecido com várias novas variantes, por exemplo. Item Redundância nos circuitos de controle devido a problemas de segurança. Item Parada de Velocidade Controlada com curvas de desaceleração programadas para velocidade máxima, tipicamente cerca de 15 a 20 segundos. Item Parada Final segura onde os drives dos motores da máquina são inoperáveis. Funções de impressão, está disponível manualmente e digitalmente simultaneamente. Em sua forma digital, o processo é automaticamente controlado pela ferramenta de piloto automático, permite a programação com base em cópias, de modo que cada função entra durante o processo de preparação, macred, mais tarde em seu momento de desaceleração. O piloto automático executa automaticamente a saída das funções. Toda a ferramenta está disponível em forma programável a partir do console principal, ou se desejar manualmente. Os indicadores visuais do status da máquina RedSafe, são mantidos disponíveis em sua forma original respeitando as zonas de segurança de seu design de fábrica. Indicadores de web break, com a plataforma Zeta Plus, as indicações de quebras de papel são gravadas automaticamente, mensagens em forma gráfica e texto. Aparecem nas telas de operação do console principal, bem como nos monitores das dobladeiras. Os sistemas de detecção de quebra de papel na plataforma Zeta Plus, utilizam sensores ultrassônicos de não contato com a web de papel, como tal. São programáveis nos dados de operação do console, o operador seleciona os pontos de velocidade desejados no IPH. Programando assim os três estados operacionais Red, Armed e Fault Detected Web Break. Total Copy Counter 10x Este contador agora aparece na forma digital, por cópia unitária 1x em vez de 10x na máquina, como tal, oferece ferramentas de controle adicionais que são usadas para manutenção de máquinas. O contador total, que não é apagado manualmente, mantém o controle exato dos ciclos de operação da máquina, possibilitando assim agendar as tarefas de manutenção preventiva recomendadas por seus fabricantes com gatilhos programáveis. Bom contador de cópias 10x Este contador agora aparece na forma digital, por unidade cópia 1x em vez de 10x na máquina, como tal, oferece ferramentas de controle adicionais que estão acostumadas a Item piloto automático, funções de sequência automática Item supervisor de produção para uma edição Item emendas automáticas ou manuais com uma predeterminação exata dos gatilhos em cópias Item interface com monitor de resíduos e eficiência e capacidade do rolo de papel em tempo real Item sequências de lavagem de máquina de acordo com as seleções do impressor em suas funções operacionais programáveis Item monitoramento da produção em tempo real com projeções de tempo e previsão da produção em tempo real O indicador de velocidade e IPH copia, por hora durante a produção na máquina Isso agora é monitorado digitalmente diretamente da contagem e frequência na saída do dobladeira E não através da velocidade média dos motores Notas finais Caro cliente, salvar uma máquina antiga e modernizá-la com processos digitais inteligentes pode economizar a você e sua empresa milhões de dólares de investimento em comparação com Uma nova máquina hoje O crescimento de suas operações e negócios será proporcional às decisões que você toma hoje em relação ao seu futuro em sua máquina 24x7 Controler Zusa está à sua disposição para estudar e entender suas necessidades atuais e futuras Juntamente com as soluções mais críticas que seu sistema precisa para modernizar Nossas consultas são gratuitas e estão à sua disposição Inscreva-se em nossos canais do YouTube para ficar por dentro dos próximos capítulos desta série Impressa Flex Se você gostou dessa apresentação, não se esqueça de nos deixar seus comentários e um pequeno like na mão Saudações Jorge e Rony Jorge e Rony